Sua piscina está boa? Água transparente? Tudo lindo? Posso nadar? Errado! Como saber se a sua piscina está apta para o uso? Agora no canal da piscina. Vamos para o vídeo! Construí minha piscina, enchi de água na piscina, vou pular para dentro e vamos embora! Errado, meu amigo! Presta bem atenção, você que tem uma piscina, você vai agir sempre preventivamente! Ou seja, você tem 40.000 litros de água ali. Qualquer coisa errada ali, você vai destruir 40.000 litros de água. É muita água! É equivalente a 40.000 litros de água? 40 toneladas? 40 toneladas? É, média! Mostra ela ali, perdida! Exatamente, é muita água para você contaminar! Ou seja, antes de entrar na piscina, garantir o sistema de filtragem em ordem. Areia em quantidade correta? Filtro com a capacidade correta da piscina para filtrar em 8 horas no mínimo? E o motor equivalente a isso? Ok, casa de máquinas em ordem. Aí, 8 horas no mínimo filtrando diariamente! Todos os dias, que é igual a diariamente, que é igual a 7 vezes por semana? Nada a ver, né? Puta, por que eu vou falar tanta besteira de uma vez? Agora, na prática. Eu cheguei na beira da piscina, vou dar o tibum. A água está límpida, transparente. Posso entrar? Claro, tem que estar com qual parâmetro? Falei umas 10 vezes hoje. 1 a 3 ppm. Mostra ela. Fala, fala! 1 a 3 ppm. 1 a 3 ppm de umas partículas por milhão. Você viu? Caralho! Você está há um ano aqui gravando vídeo. A menina tem duas horas que você está aqui e já sabe de tudo. Vergonha, viu? Garantir o pH em ordem de 7,2 a 7,6. Cloro! De 1 a 3 partículas por milhão. Pronto, você garantiu isso. Sua piscina está linda, maravilhosa. Usa à vontade. Ah, se não tiver, se não tiver, você corrige, porque senão você vai proliferar um problema. Vai fazer um bichinho virar um monstro. Por quê? A água já está ruim. Já está teoricamente contaminada. Aí você entra com um monte de resíduo, um monte de sujeira piora. Ou seja, uma dor de garganta vira uma super infecção. Nossa, você viu como é o comparativo? Mas é verdade. Lá os germes, bactéria, vai virando, proliferando, proliferando. Aí fica igual a camiseta dele. Mostra a camiseta dele. Isso aí é uma bactéria dentro da piscina. Olha lá a camiseta dele. Fica igual a camiseta dele. Isso aí é um monstinho. Isso aí ele tirou dentro da piscina, tirou uma foto e imprimiu na camiseta. O cloro na piscina é importante por quê? Porque ele mata todos os micro-organismos e bactérias que contaminam a água, evitando que... Evitando febre? A piscina tem febre? Não, está aqui escrito. Não, mostra aqui. Ela colocou no roteiro. Evitando febre. A piscina tem febre. Você entendeu? Levar no clínico geral a piscina. Imagina eu com a piscina nas costas e levar no clínico geral. Mas isso faz parte. Evitando algas e bichinhos. O cloro vai variar dependendo do volume de água da piscina, a quantidade de cloro. Se a piscina ficar desverdeada, você vai ter que fazer alta dosagem. Corrigir o pH, corrigir o cloro e alta dosagem de clarificante para decantar, jogar água fora e deixar a água filtrando e assim você vai ter uma água límpida novamente. Ou seja, a piscina deve se tratar preventivamente, senão ela vai ficar com febre. Você vai ter que levar ela no clínico geral e se não tiver convênio vai no SUS. Valeu! Mais um vídeo para o canal. Curte, compartilha, se inscreva no canal. No canal que está rumo de 100 mil inscritos. Nossa, que orgulho, hein? Valeu!